E aí, o Hugo perguntou aqui a respeito do FitFee, deixa eu só confirmar, FitFee é aquele projeto concorrente do StepN, FitFee, é isso mesmo? Se for ele, eu já analisei o projeto e eu vou dizer um negócio pra vocês, cadê? Site, adentrando sim, mano, entra aqui no site, mas é esse mesmo, StepApp, StepApp, vou entrar aqui É esse projeto mesmo? Ô, louco, já tá pedindo conexão com a MetaMask? Calma aí, viado, peraí, tá certo isso aqui? Site tá diferente de quando eu entrei Ô, louco, era scanzão aquele que eu entrei, ô, louco, acabei de achar um scanzão aqui, ó, anunciaram Gente, o negócio pra roubar dinheiro, olha, se eu meto minha conexão com a MetaMask ali, eu perco tudo Cara, já pensou? Quase fui hackeado aqui ao vivo Quase perco meus fundos ao vivo É que eu olhei o site e falei assim, véi, que parada é essa aqui? Cliquei lá e era anúncio Nossa, que cagada Que cagada Nossa, cara Putz grila